Hoje eu vou estar recriando várias coisas do Blocks Fruits no Minecraft, desde uma simples fruta até uma ilha inteira. Então pra revelar a primeira criação é só apertar esse botão. E começamos com o item de classe baixa, que é a fruta da mola. Eu começo com 1, 2, 3 retângulos, agora eu faço o caule e tá pronta a nossa fruta da mola. Até que ela ficou parecida com a do Blocks Fruits. O único problema é que eu não tenho um lugar pra colocar ela, porém eu tenho uma solução. E tá pronta, aqui nessa estante ela vai ficar supimpa. Lembrando que todas as frutas que eu fizer nesse vídeo também vão ficar nessa estante. E chegou a hora do próximo item, que vai ser os ioles. Caso você não saiba, ele é o NPC onde a gente gira a fruta no Roblox. Eu vou começar pelo corpo fazendo os membros. Aí eu adiciono o cachecol, faço o cabelo e tá pronto. E assim como no Blocks Fruits, aqui no Minecraft ele também vai ficar na parte de trás do café, atrás dessa porta. Só espero que aqui ele me dê umas frutas boas, né? E a próxima criação então vai ser Leopard. Esse é um item de classe rara. Eu vou começar fazendo a cauda dela. Agora eu vou pro corpo principal, faço as orelhas, o caule e pra finalizar faço esses pelinhos na parte de baixo. E tá pronta. Ela ficou bem parecida com a do Blocks Fruits, hein? Então já vou colocar ela aqui na nossa estante e temos duas frutas prontas. Será que até o final do vídeo eu vou conseguir preencher toda essa estante? Continua assistindo pra descobrir. E chegou a hora da próxima criação, que vai ser a ilha inicial pirata. E olha só o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Moinhos de vento, várias casas e também vou ter que plantar muitas árvores. Isso aqui vai dar um trabalhinho, hein? E como já tem o oceano aqui do lado, facilita um pouco as coisas. E esse lugar aqui parece bom, a construção vai ser aqui mesmo. E é claro, eu vou começar fazendo as marcações. Beleza, terminei as marcações. E agora, só falta construir a ilha. E finalmente, depois de três horas construindo, eu consegui terminar a ilha. Sério, deu muito trabalho. Mas logo de cara eu já consigo identificar ela. Aqui é a entrada, onde ficam os vendedores de barco, subindo mais um pouco. Já tem aqui as estradas, as casinhas ali no fundo. E até mesmo os moinhos de vento, que eu achei muito da hora. E na minha opinião, essa aqui é a melhor criação que eu já fiz. Mas comenta aí a que você mais gostou até agora. E a próxima criação, então, vai ser... Fala, Verde. Cara, eu fiquei sabendo que você tá recriando umas coisas do Block Fruit no Mine. Eu duvido você fazer a skin Shark só. A espada boss do primeiro mar. Mano, geleia me desafiou. Caraca, moleque. Eu vou fazer essa espada ficar lindona. E claro, eu começo pelo cabo. Aí eu faço a empunhadura dela. Agora eu puxo o suporte de lâminas até aqui em cima. E faço as seis lâminas dentadas. E tá pronta a nossa Shark Sal. Mas será que aqui no Minecraft ela é tão forte quanto no Roblox? Pra isso eu separei esse zumbi. Pra derrotar ele com uma espada de diamante eu gasto três ataques. E pra derrotar com a Shark Sal basta somente um ataque. Então ela é muito forte. Eu espero realmente que o geleia tenha gostado. E com isso eu já recriei seis coisas do Block Fruit. Fruta da Mola. Café. Leopard. Ilha Pirata. Shark Sal. E Ziolis. Mas ainda faltam cinco criações. E claro, eu tô ansioso pra descobrir a próxima. Que vai ser... O Cyborg. Ele é um dos últimos bosses do primeiro mar. Que fica lá na Ilha da Fonte. E claro, ele é bem forte. Então eu vou começar fazendo o tronco. Aí eu faço os braços bem musculosos. As pernas. E pra finalizar, a cabeça. E aqui no Minecraft ele é um mob hostil. Ou seja, ele vai atacar os villagers e até mesmo o golem de ferro. Mas será que a Shark Sal tem força suficiente pra derrotar ele? Vamos descobrir. Beleza então, primeiro ataque. E eu tirei um quarto da vida dele. Vamos ver o segundo? Caraca mano! Fui muito mais dessa vez. Olha só, ficou só um pedacinho de vida. E derrotei o Cyborg. Rapaz, essa Shark Sal realmente ficou muito forte hein. Mas enfim, chegou a hora de ir pra próxima criação. Que vai ser então... Caraca, três frutas de uma vez só? Isso vai dar um certo trabalho. E eu vou começar pela Buda fazendo o corpo. Agora eu faço a roupa dela. E pra terminar eu faço o caulem na parte de cima. Ficou bonitona, mas bora pra próxima fruta. Que vai ser a T-Rex. Então eu faço todos os ossos da parte da frente. E pra finalizar eu faço os chifres de cima e dos lados. E ficou linda mano, mas bora pra próxima. Que vai ser aquilo. E também é muito fácil de fazer. É só empilhar vários retângulos. E pra finalizar fazer o caule. E antes que alguém pergunte, essas frutas são sim comestíveis. Eu só não ganho os poderes igual no Blocks Fruits. Até porque demoraria meses pra fazer isso. Agora então, vou posicionar elas aqui na estante. Já temos cinco espaços preenchidos. Mas chegou a hora de ir pra próxima criação. Pera. Deco, o que você tá fazendo aqui mano? Não verde, eu tô vendo que você fez umas coisas legais. Fez a ilha, a fruta, a boss. Mas você não acha que você tá esquecendo alguma coisa não? Então, a princípio eu acho que eu já fiz de tudo um pouco. Eu acho que não tá faltando nada não mano. Aí que tá. Você tá recriando o Blocks Fruits. Mas não tem nenhum navio pirata aqui. Pô, aí você falou a verdade hein. Então mano, espera eu construir o navio e daí você avalia ele. O que você acha, combinado? Beleza então mano, combinado. E pra tá fazendo esse naviozão pirata, eu vou começar pela quilha. Que é a parte que se estende da proa a polpa. E agora só falta construir o resto do navio. E finalmente terminei a construção do nosso navio pirata. E Deco, chegou a hora, sabe do que? Do que mano? Você tá avaliando ele pra nós mano. Pô, finalmente hein. Você deixou esperando aqui uma cota véi. Mas vai valer a pena você ter esperado. Olha pra lá. Ô louco cara! Meu Deus! Ô! Tá bonito, tá? Tá bonito. Finalmente você fez alguma coisa boa. Pô, você veio aqui pra me ofender ou pra avaliar o barco, cara? Eu fiz até uma escadinha pra você subir nele. Rapa! Meu Deus verde! Mas que que é isso cara? Você colocou todo o seu esforço no navio e esqueceu a escada? Essa é a recepção? Então, na minha humilde opinião, você não merecia nem essa escada. Mas eu ainda fiz, né cara? Mas faz o seguinte, já que você vai na frente, toma essa espadinha de diamante pra se proteger. Ixi! Será que alguém já invadiu o seu barco? Tomara que sim! Olha só mano! O que que tem nesses baús aqui? Hum, tem nada. Dá nem pra lutear. Cara, o que eu quero ver é isso aqui, hein. Quero dar uma olhada como é que tá lá em cima. Pô, será que é seguro viajar pra aqui, ó? Depende, se você não tiver em batalha com outro navio é seguro. Porque se você tomar um tiro de canhão, você vai cair lá no mar, cara. Ah verde, como é que eu faço pra ver a vista de fora, cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esses blocos amarelos que estão aqui ao redor, ó. Pra gente poder ter essa visão de fora. Oh, aí sim, hein. Dá pra olhar aí o horizonte, mano. O que que você achou assim? Não, agora ficou bom. Nossa, subir aqui, imagina, hein. Pra um lado tem o mar, e se você olhar pro outro lado tem o café, né. Dá pra viajar tendo uma vista panorâmica. Gostei, gostei. Mas se tu é o brabo, me fala, como é que é o nome dessa parte da frente aqui do navio? Mano, eu acho que é navio. Acho que é convés, não é não? Não, mano, convés não é na parte de baixo? Se a gente fosse marinheiro, nós seríamos ótimos youtubers, né, cara? Vamos descer aqui, dar uma olhada aqui embaixo. Então, mano, nessa parte de baixo a gente tem os canhões, que a gente usa pra se defender dos adversários. O que que você achou desse lugar? Cara, eu achei um lugar estratégico, mas também tem aquele problema de visão, né. Como é que eu vou ver quem eu tô atacando? Cadê o vidro? É que meu navio pirata é todo blindado, mano. Daí não dá pra ficar enxergando do outro lado, entendeu? É só isso. Vamos lá, meu Deus, o barco é tão grande que você em um dia não consegue ver ele, hein. A gente começou a ver de dia, já tá anoitecendo. É, eu passei trabalho pra fazer ele, o avaliador também tem que avaliar bem, né, cara? É isso. Mas agora me diz, você sabe que lugar é esse aqui, Deco? Cara, que é a sala do capitão? Exatamente, mano. E já que você tá com a coroa, significa que você é o capitão desse navio, será? Com certeza. Obrigado aí por ter feito o barco, você já pode ir embora, tá? Obrigado mesmo. Mas enfim, Deco, você já viu todo o navio, chegou a hora de você dar uma nota pra ele, né? Mas, cara, você vai querer uma nota honesta ou uma nota pro vídeo ficar bonitinho? Você pode dar suas duas opiniões, daí eu corto a nota honesta, pode ser? Beleza, então. Ó, honesta, mano, 7,5. Mas agora a nota pro vídeo, meu amigo, isso aqui merece uma nota 9,9. 9,9, tudo isso? Mas qual foi o defeito pra faltar 0,1 pra 10? Então, cara, é aquela escada ali, ó. Aquilo ali, isso aqui não tem como defender não, mano, pelo amor de Deus, cara. Beleza, então. Eu já vou tá quebrando essa escada, então, pra ficar nota 10, beleza? Pô, Verde, como é que eu vou sair daqui agora, cara? Você tirou minha escada, eu tenho medo de altura. Esse aí é problema seu, agora eu vou pra próxima criação, que vai ser a última do vídeo. Beleza, o que vai ser? Caraca, Rengoku, essa espada é irada, hein? E tem uma curiosidade sobre ela, que muita gente não sabe. Ela é a espada do Hashiro de Demon Slayer, Kyojuro Rengoku. E olha só, quando eu aproximo dela, dá pra ver até mesmo o protetor da espada. E como eu sou muito fã desse anime, vai ser legal recriar ela. E eu vou começar fazendo o cabo, que é todo branco. Aí eu faço o protetor, tipo uma chama. E pra finalizar, a lâmina preta e vermelha. E tá pronta a nossa Rengoku. Mas será que aqui no Minecraft ela é forte? Em comparação com a Shark Sal, que precisava de 4 ataques pra derrotar o Cyborg. A Rengoku só precisa de 2 ataques, então ela é forte pra caramba. E também muito bonita. Então no total, eu recriei 11 coisas do Blox Fruits nesse vídeo. Navio pirata, espadas, frutas, ilha, boss. Mas comenta aqui embaixo, qual criação você mais gostou? Like pra parte 2. Tchau, tchau.